Magatim, bag, tiki-tiki-tok Pagatim, bag, tiki-tiki-tik Pagatim, bag, tiki-tiki-tok Pagatim, bag, tiki-tik Pagatim, bag, tiki-tik Pagatim, bag, tiki-tik Pusar! Purupetu, purupetu, Pugru, essa ponte de campo Nossa, telefona já achas que fome é seria O que é isso? Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Când ai bani și ai putere Nu ai frica de bene De nimic nu ai rabar Stai bine financiar Lasa telefon așa și schimbă meseria Să vină și severa aici la plăcerea lui Maria Post Hai din palamate, hai din cea e Mera palatute, sus ba milioane Novovo, ai din cea e Novovo 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 Tiki, 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 t Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não